Hoje é dia 17 de janeiro de 2021, nós estamos aqui no município de Patos de Minas com o senhor Antônio. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia. Nós viemos aqui, ele está com os netinhos aqui do lado, pegar um depoimento com o senhor Antônio. Ele que está utilizando o sistema Caramuru da NIM Brasil, que é o controle de pragas com redução de agrotóxico, muitas vezes até eliminando 100% do agrotóxico, e mais a nutrição foliar completa com os 12 micro e macro nutrientes, juntamente com bactericida, fungicida, tudo com carência zero. Senhor Antônio, esse plantio de banana, qual que é a cultivar? É BRS Platina da Embrapa. Certo. E qual a idade do plantio? Está com que idade, senhor Antônio? É, plantei em fevereiro de 2020, está exatamente com 11 meses. 11 meses, certo. E o controle de praga, até o momento, foi preciso utilizar algum inseticida químico convencional, algum fungicida, bactericida? Como é que está até agora, senhor Antônio? Não, convencional eu não usei nada. Só os produtos da NIM Brasil, que é os folhares, e com a bactericida, nada convencional. Óleo de NIM concentrado? Óleo de NIM, sim, óleo de NIM concentrado. Mais o Protexil para o controle de pragas? Isso, isso, isso. E convencional, zero. Ok. E com relação ao controle de praga, então, está 100% a sanidade? 100%, está limpinha, não tem praga nenhuma, está... O bananeral está super bom. Doença também? Nada, nada, nada. Ok, muito bom. E a parte nutricional, senhor Antônio, com os fertilizantes? O senhor tem observado um bom desenvolvimento das plantas, a gente observa ali, né, já está começando a produzir, já tem muito caixa aí na lavoura, senhor Antônio? Não, então, porque é um bananal para produzir antes de um ano, é raridade. Aqui eu usei pouco adubo clínico e bastante os folhares da NIM Brasil e está produzindo precoce, sabe? Então, a produção veio, acho que antes da época. Com 11 meses já tem bastante caixa já, senhor Antônio? Tem bastante caixa, muito. Ok, então, assim, para aqueles produtores que ainda não conhecem o trabalho da NIM Brasil, né, controle de praga, livre de agrotóxicos, no caso aqui o senhor não utilizou nada, né? Nada, nada. Então, reliminou 100%, a parte nutricional também, aqui a gente nota que a residência é próxima ao bananal, então, com relação à saúde das pessoas? 100% sem agrotóxicos. Então, muito bom, senhor Antônio. Vamos dar uma voltinha aqui para mostrar as plantas mais de perto? Aí, ó, pode ver. É caixa por todo lado. Não é irrigado, né, senhor Antônio? Não, não, não tem irrigação. Vamos deixar claro isso aí para o pessoal, né? Não tem nada de irrigação. Nada, nada. Essa, então, é a BRS Platina, né? Uma variedade da Embrapa. Muito bom. Você pode ver aí, pessoal, a sanidade, o vigor das plantas. Muito bom. Então, a gente te agradece, Antônio. Muito obrigado, viu, pelo depoimento. Bom dia, bom dia, crianças. Bom dia. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.